Não disfarça, eu já vi tudo que eu precisava Dessa vez, qual será sua desculpa esfarrapada? Fala logo, vai, desembucha, vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular mandaram por engano Juro eu não conheço, nunca vi essa pessoa Para de chorar, estamos brigando à toa Eu te avisei, e se for fazer Faça bem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Tá me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida Mentira, mentira Tá me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Nael Azevedo, me perdoa só mais uma vez Eu prometo que eu não faço mais Quem perdoa é Deus, meu querido Errar é o humano, persistir no erro É Diego Ferrari Eu te avisei, e se for fazer E faça bem feito pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Você tá me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida É mentira, é mentira Até me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel, você acredita É o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Sou fiel, você acredita É mentira, mentira Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras